Os funcionários da Câmara entraram no ritmo jonino durante a reunião solene em homenagem ao Dia dos Forrozeiros. Uma iniciativa do vereador Almir Fernando. O plenário da Câmara do Recife ficou repleto de artistas, cantores, compositores, sanfoneiros, poetas, que vieram prestigiar a reunião solene em homenagem ao Dia Municipal do Forrozeiro. O hino nacional, que marca o início de todas as solenidades da casa, ganhou os acordes da sanfona. O Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta fâmula, paz no futuro e glória no passado. O vereador Almir Fernando falou do orgulho de ser o autor da lei, que incluiu a data no calendário oficial do Recife. Muito me orgulho em ter tido a felicidade em apresentar neste poder legislativo um projeto de lei, na época, e aprovado por unanimidade, todos os vereadores desta casa, todos os amigos, a quem também aqui agradeço mais uma vez por ter aprovado. E que se transformou em lei, esse projeto de lei, que era o projeto de lei 239 de 2015, e que o prefeito Geraldo Júlio sancionou em 2016, e que é a lei 18.226. Que é para prestar a todos essa homenagem, que cantam, aqueles que cantam, que dançam, que tocam, que compõem, que divulgam esse ritmo musical genuinamente nordestino, e que é conhecido em todo mundo, o nosso forró. O parlamentar fez questão de dizer da admiração que tem do forró, e que fez uma pesquisa para compreender um pouco mais desse ritmo tão nordestino. A maior pesquisa e melhor pesquisa foi nas obras dos nossos queridos e saudosos mestres, como Luiz Gonzaga, o nosso eterno rei do Baião, Dominguinhos, Marinês e sua gente, Marinalva, além dos oito baixos, João Silva, Zé Dantas e tantos outros, que são conhecidos de todos vocês. O dia municipal do Forró, no Recife, foi uma ideia que eu não posso aqui deixar de omitir, ele não quer que a gente comente, mas eu não posso deixar de dizer, que foi do nosso amigo, Evandir Pedrosa, que está aqui, e é o terceiro ano... E já é o terceiro ano que nós fazemos essa homenagem aqui a todos os forrozeiros, e Evandir me trouxe essa ideia e a gente abraçou, e de pronto fizemos o projeto de lei, e foi agora consagrado como lei. Mas que hoje é uma grande homenagem à cidade do Recife e da Câmara Municipal do Recife, a todos os que já foram homenageados, aos que neste momento estão sendo, e aos futuros homenageados, os que vão ser aqui agora. E aí é o que a gente, presidente, primeiro secretário, agradeço a vocês também por terem abraçado esse dia, e que esse dia se torne um dia oficial e faça parte do calendário desta casa. Mesmo que o vereador Almi Fernando não esteja mais aqui, a gente espera que a Câmara possa sempre realizar o dia do forrozeiro para homenagear todos vocês. Almi Fernando explicou a dificuldade que teve em escolher apenas 20 artistas para homenagear. Temos aqui outros artistas que poderiam estar sendo homenageados nesse momento. Mas, como eu disse aqui, a gente espera que esse não seja o terceiro nem seja o último, mas a gente espera que tenham muitos outros. Mas se a gente vier aqui homenagear a todos os forrozeiros de uma vez só, não vai precisar fazer mais outra homenagem, né? Então, a cada ano, a gente vai homenageando. Quero aqui, senhor presidente, finalizar agradecendo a Deus por esta oportunidade de estar aqui neste momento e de poder fazer esta justa homenagem aos forrozeiros e ao forró. E que nossas alegrias e sonhos nunca tenham um ponto final. Que nossas lutas em benefício do forró nunca se acabem e que cada dia os forrozeiros se espalhem e divulguem o forró pelo mundo. Quero agradecer a todos e dizer a todos, Viva a Nação Forrozeira! Em seguida, ele fez a entrega de um diploma em homenagem ao Dia do Forrozeiro para Luiz Calado, que representou a Associação dos Servidores da Sudene, Beto Ortiz, Bruno Flor de Lótus, Carol Carvalho, Cláudio Heráclio, Ed Carlos, Fábio Tigre, Ira Caldeira, Arlindo Moita, Jô Silva, João Lacerda, João Paulo Júnior, José Roberto Camutanga, Milton Carneiro, Nerilson Buscapé, Rinaldo Ferraz da Sala de Reboco, Rostinol do Nordeste, Júnior Asfora, Aracílio Araújo e Ronaldo Aboiador. Ao vereador, ao milho demais e à população, aos meus queridos colegas, com amor no coração, sou artista e não tem medo, dando viva a São Pedro, São Tontão e São Luan. O cantor e compositor Ivan Ferraz, também conhecido como embaixador do forró, recitou versos em nome dos homenageados. Eu lembro aqui um poeta paraibano, de saudosa memória, Zé Laurentino, que disse, seu moço desde menino, que eu gosto de diversão, principalmente das festas existentes no sertão, argolinha, cantoria, noites de festa, poesia, novena e apartação. Mas entre todas as festas, existe uma que eu acho, a mais gostosa do mundo, e a essa eu não relaxo, é um forró dilatada com a morena suada ao som de um oito baixo. Ele agradeceu aos vereadores do Recife pelo reconhecimento a um ritmo tão nordestino e que reúne artistas tão talentosos. Do nosso agradecimento a todos os vereadores, mais uma vez, o nosso carinho, o nosso agradecimento, é isso que o artista precisa. Ira Caldeira frisou muito bem, a gente precisa do incentivo, do apoio, da solidariedade de todos, abrindo esses espaços importantes, porque a luta não é fácil. A luta não é fácil, mas a gente vai conquistando nossos espaços. Não é, Ira? Então, um abraço a todos os colegas. Essa nação forroseira, que dança, que compõe, que toca e que canta o nosso forró verdadeiro criado por Gonzaga. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui representando todos vocês. Obrigado e o carinho. A reunião foi presidida pelo vereador Eduardo Marques, que elogiou o trabalho do autor da iniciativa e saudou a nação forroseira. Quero parabenizar todos os forroseiros da nossa cidade pelos relevantes serviços prestados à cultura do nosso estado e, principalmente, porque levam a alegria ao nosso povo. Colocam no rosto um sorriso bonito na vida de todo aquele que gosta de dançar o forró, que gosta de ouvir uma música romântica, que gosta de brincar. E, por isso, em nome de todos vocês, em nome de todos os vereadores e funcionários dessa casa, eu sigo o vereador Almir Fernando e digo salve a nação forroseira. Parabéns a todos os forroseiros pelo seu dia. Parabéns. E, encerrando a reunião solene, a cantora Ira Caldeira, acompanhada pelo sanfoneiro Beto Ortiz, lembrou um dos clássicos de Luiz Gonzaga, O Rei do Baião. Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de sanção Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação Mas o forró continuou no pátio externo da casa de José Mariano, Numa festa que reuniu forroseiros, vereadores e funcionários da Câmara Municipal do Recife.